Amigos, esse aí é o Molinete Azura 1000 com a vara verso, 16 libras, 6 pés. Olha só o que eu tô falando com esse conjuntinho aqui, ó. Dá uma olhada nessa gigante piapara com mais de 60 centímetros. Tá aí, ó. Esse kit é excelente pra você fazer uma grande pescaria de piaparas. É da Marine.